Estranheza é o livro que eu escrevi quando cheguei do exílio, isto é, de França, e foi o primeiro livro que eu escrevi. Logo, trata-se de poemas de 1975. Como, se vocês forem ao meu site, vejam logo que esses primeiros livros estão sobre uma rubrica do A Confusão ou do Regresso, eu vou ler dois textos, simplesmente. O livro está dividido em duas partes, vou ler o último da primeira parte e vou ler o primeiro da segunda parte. Até porque o primeiro da segunda parte tem como título Regresso e é o que se encontra justamente no meu site quando eu faço a divisão da minha obra por períodos, quando eu regresso novamente em Portugal, regresso. Vou ler também, em vez de Confusão como lá está, eu vou ler este que é Estranheza. A estranheza que eu senti de regressar novamente ao país e como não fui... Quando se fala em país devia-se falar a terrinha onde nascemos, mas como eu não fui para a terrinha onde nascemos, mas fui para um outro país aqui perto de Lisboa, nos subúrbios, a estranheza foi muito grande, porque nem sequer em Paris eu vivi nos subúrbios, ou na Banlieue, como eles dizem, eu vivia, embora fosse num quartinho minúsculo, no centro de Paris. Mas vamos ver então. Estranheza. Momentos esses que subsumem a confusão do mundo no homem vivo. Inefável nada perplexo por se sentir preenchido de sentidos diversos, como correntes onde a náusea-se a beira pacífica da alegria mais pura. Alimentados pelo medo tónico de desembocarem na mesta loucura. Momentos esses perpassados de uma destemida, temeridade fingida. O homem que sou na incongruência de ser vida sem uma linha definida, este suceder de todas as coisas no real, que se embrulha com as ideias, rastros de luzes que permaneceram em bióticas, no postremo ato do abandono, lumes que afagam como unhas na carne apetecível do outro que é mulher. Estranho. Sentir sem sentir. Pensar sem pensar. Ser apenas tudo e nada. Apenas esta vida solcada aqui e ali de estremecimentos anímicos sem alma. A memória do passado, a famosa mediocridade do humano. Aqui, aqui a chama. Estranho. Estranho. Esta ausência do brilho no vazio morto onde a vida se constrói. A pergunta que nos desfaz os lábios e irrompe como um vulcão de peste. Este destino, estas horas específicas na nulidade de tudo. Esta dispersão. E, sobretudo, a música. A música difusa que violenta as leis de disponibilidade. Escrever o ser no roldão mordaz dos acontecimentos que ditam as regras. Cego e mudo. Cego e mudo. Tartamudeando salmos do profano na invocação impossível. Aí, a origem do meu mal. Aí, toda a história moderna do desassossego turvo. Nesse ponto cerne e coração de uma inefável maneira de viver a morte. Aí, esta estranheza síncope do infinito no absoluto desmoronar de mim mesmo. As ruínas que compartilhamos com o tempo no espaço cadavérico do Ocidente. Há, neste verbo, haver uma ressonância antiga de mistério e de paz palpável. O que não foi compreendido já esperane nas areias movediças do pensamento. O que foi pensado surge como um fingimento onde o homem é o único náufrago. O que foi sentido perdeu-se na seráfica nublosa da sensibilidade velha. O que não foi amado reveste-se das cores dionisíacas de uma bebedeira humida. Há, nesta ausência, uma evocação de algo que perdura no corpo livre do homem. 14 de 12 de 75. De notar que há aqui palavrinhas que depois farão a felicidade de muitos dos meus livros. Na segunda parte, vou ler por conceito agora o poema Regresso. Vamos lá ver o que é que se trata este regresso. Regresso, pois, ao antigo ilimite de mim mesmo. Trago da viagem uma memória de dor e de degredo. Certos passos que dei no roldão do mundo tosco. Alguns berros que ervorei no pináculo do ser. Regresso à terra desprotegida pela terra ígnea. No peito, esta súbita força que me desumaniza. No espírito, uma ligeira volição para o instinto. Regresso, na alma, o mapa de todos os percursos percorridos. Regresso no simulacro de uma poesia ao lar. Simulacro possível de um querer indómito. Para que o sofrido e o vivido se ajustem Num contrato sublime que me liberte. Aí deposito a miragem que me perseguiu. O sonho que me levou a calcorrear caminhos. O cansaço de dias alçados ao desgosto lívido. A vã esperança que colhi nos chocalcos do tempo. Encontro a visual casa de uma noção desfeita. Os pais que me souberam engendrar e criar. A família que tinha quase esquecido na memória. Os laços de um ontem que escorre lágrimas acres. Saúdo tudo o que me fez homem nesta odisseia. O leite que me alimentou no berço irreprovável. A amizade vesga de uma juventude necessária. A aprendizagem da injustiça nos olhos outros. Fico, pois, estático como um alor de qualquer coisa. Movo-me no dia pasão que regula o tempo anímico. Penso o futuro como um plano que não realizarei. Descubro no meu imo uma ignorância indesculpável. Chego, pois, a casa vergado pelo que experimentei. No coloio comigo mesmo e no dúbio espanto. Tentando relembrar o que de gozo tanto sofri. Desfeito em vento o destino que me destinei. Vinte e cinco do dois de mil novecentos e setenta e seis. Conseguido este livro, foi escrito finais de setenta e cinco, começo de setenta e seis. Posso-vos mostrar, como ele não está publicado, isto é, somos originais. Isto é, eu estou a ler os poemas nos papéis em que eu escrevia à máquina. Não há, como é que se diz, poucos erros, corrigindo duas ou três palavrinhas, estavam mal escritas. Mas, de resto, está tudo na mesma. Ou melhor, de resto, nada é igual ao que está a acontecer comigo atualmente.